Mas a Laura é autista, ela é autista nível 2 de suporte, a gente também teve um diagnóstico referente à fala dela, que ela nunca ia falar A gente tem que ir pra reagir, vem que o macaco-touba do Games Edu, aquele jogo do Hong Kong, beleza? Caraca, meus amigos! Então, muito obrigada pela sugestão, lembrando que a gente tá com um novo canal de vlog, se você puder passar lá e dar aquela moral pra fortalecer o nosso trabalho, muito obrigada! E as nossas lives estão acontecendo às sete e meia da noite na Twitch, beleza? Então, bora pro vídeo! Vai galera, estamos aqui no Kong, olha o bicho, ó, máscara de lobo, se liga, se liga! Você é louco, moleque, vai tirando o macaco, filho! Quer ver, ó, vou tirar a máscara dele, olha lá a cara do bicho, brabo! Bom, esse lugar aqui eu já passei, tem uns bichos carniça aqui, velho, aquele ali, ó, na moral, a cobrona com perna vindo, pera, pera, vou dar um cacete nele, enfim, vem safado! Sai da frente! Ah, me envenenou! Vem, 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 vem! Sumiu, fi! Covarde! Mas o que é isso aqui, meu Deus, ó? Ó, 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 galera, ó, galera, ó! Bambu um pouco! Toma! Esse aí é fraquinho, é muxo, já era! Ó, como ele vem, como ele vem, ó! Bêbado! Vai, macaco, bora, macaco! Vem, 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 vem! Ó lá, galera, tombei o safado, fi! Mais uma vez, olha lá! Ah, eu sei de novo, mano! Pera aí! Bambu no coco dele! Ó lá, galera, o bambuzão cresceu ali, dá, fi! Pá! Vem, vem! Vem, vem! Pera aí, pera aí! Você vai morrer! Vem, vem! Vem, vem! Não! Não! Toma! Ah lá, galera, capotei, vambora! Essa área aqui é nova, eu não vim aqui, não! Cadê os bichos? E olha lá na frente, ó! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, ó! Ó, ó! Deixa a desgraça da peste! Bora! Nossa, é rápida, é? Eu também sou, ó! Ó, ó! Ó! Pega só na mente! Vem! Vem! Toma! Vou matar ele agora! Foi! Ah, mano, que da hora! Mentou a barrinha ali! Bora dar uma meditada! Pensar na vida! Olha lá, dar uma relaxada! Tem vagabundo aqui já, hein! Vem, vem! Uma dádiva dos ninjas! Cara, nós, rapaz! Bora! Tomou, né? Segura, e tom bambu! Toma! Aí, galera, tombamos! Vixi! O caminho é esse, mano! O caminho é esse! E quem é aquele ali? É treta, inimigo? Tamo prontos, hein! Ó, macaco, ó! Hoje a chinela vai cantar! Então segura! Vamos! Vem! Uh, uns dois! É, moleque! Aqui é macaco do bambu! O bambuzão esticou, tomou! Tá ligado, irmão? Olha esse sol batendo aqui, ó! Caraca! Olha essa iluminação, cara! É, eu não sei não, mas porta grande atrás... Costuma ter problema! Bom, galera, temos sinais aqui! Você pode salvar aqui, uma porta grande... O que será que me aguarda? Bombadão! É, galera, bora pro pau! Pera aí, mano! Vamos, então! Hum, congelou! Tá nele, tá nele! Toma! Aê, macaco, vai! Bora, bambu, bora, bambu! Vem! Deixa ele vir, deixa ele vir! Ué! Fugiu, mano! Na moral! Chega aí, chega aí! Chega aí! Olha, o bug segue! Aê, macaco, bora, macaco! Pera, pera! Ó! Toma! Sala, macaco! Ah, ah! Bora! Vira um sapo, Tompa! Você ligou nele! Que delícia! Congela ele! Vai! Vai! Isso, macaco! Vamo! Eu tô em cima, cara! Você esqueceu! Tô em cima, mano! Pera aí! Tá burro, velho! Vem, careca! Vem, careca! Vem, careca! Olha lá, olha lá! Teleportando, mano! Errou! Minha vez agora! Nossa! Pegou, ó! Esquiva! Ah, mano! Me pegou! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Macaco! Vem! Toma! Olha lá, mano! Ali, ó! Nossa, mano! Essa eu não vi! Mas pera aí que você vai ver, careca! Você vai ver! Ó, tentou me dar uma bicuda! Toma! Não! Filha da mãe, cara! Congela ele! Pra cima dele! Vai! Dá uma paulada nele aí! Ah! Ó! Vixe, maria! Sai, macaco! Sai, macaco! Sai, macaco! Minha, nossa! Toma, minha, tatiacinha aí! Pô! Errou! Errou, vacilão! Errou! Ó! Nossa, é demais, velho! Espera! Vai, mano! Segura! Mano, ele fugiu, velho! Olha lá! Vem, 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 vem! 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 Isso! Ah! Ah, velho! É muito pilantra! Caraca, safado! Aí, ó, mano! Eu fico puto da minha cara! Vai! Pegou! Beleza! Bambu no coco dele! Pegou! Você vai ver! Atrás! Caraca, mano! Acertou! Esquivei! Esquivei! Vamos! Ah, não! Não, 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 não! Ah! O homem me traçou com a lança, pô! Cala a boca! Foi engraçado! Segura, então! Vai, macaco! Vai, macaco! Ah! Vai, macaco! Tá nele, macaco! Tá quase, vai! Sai! Nossa! Se eu ser a Ruela! Cura, cura, cura! Ela curou também, não vai, não! Não ri, não, filho! Não! Macaco! Morreu! Que isso, mano? Macaco! Tá nele! Vamos pegar ele agora, vai, vai! Aê, moleque! Porra! Passa o fugaz! Oh, rapaz, era da nova Ien! Ih, rapaz, pera aí! O cara aqui já, mano! E aí, você vai encarar? Vem, vem, vem! Olha o bambu no peito, na barriga! Ó, 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 ó! Vem, vem! Morra! Já era! Eita! Quem é o carinha aqui, filho? Nossa, triturei no pau, velho! Atrás, moleque! Aqui não! Ah, morre! Eita, eita, me tirando! Atrás! Nossa, mano! Eita! Pera aí, pera aí! Vem, vem! 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 Tá bom! Caraca, chamou! Ó, ó, ó! 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 Pera aí, pera aí! Olha lá, moleque! Nossa senhora! Muito doido! Vou te pegar, safado! Então... Olha o tamanho do cara aqui, maluco! Pera aí, meu! Pera aí, pera aí, pera aí! Sobe, 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 sobe! Sobe! Aê! Subi no bambu, matei o arqueiro! Olha o tamanho do cara, galera! Olha o tamanho do cara aqui, moleque! É agora! Cabeçada! Pra cima! Sobe no pau! Lasca! Larga! Aí, galera! Tombei o grandão aqui, hein! E olha lá, olha lá, olha lá! Tem uns lobinhos aqui, mano! Tem três! Vou quebrar todo mundo no pau! Eu fui! Foi dois! Três! Vem, 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 vem! Calma, irmão! Segura, maluco! Calma, irmão! Levei dois! Então, galera, eu posso fazer isso aqui, ó! Aí, ó! Vai aumentar a defesa, vamos criar! Olha o pé do macaco, ó! Puta pé feio e macaco! Na mão da porta e saugue aí, mano! Caraca, Jairson Mendes, velho! Uau! Sursão, mano! Você é louco! Peraí, 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 peraí! Paralisa ele! Carrega! Carrega! Pô, meu bem, na hora! Foi idiota! Mano, tá um do ursão, mano! Bombadão gigante! Eita porra! Ah! Ó, o gol quebraram! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Mano, mano, mora muito bom com o ursão, cara! Maravilha aí, ele! Bate! Bate! O ursão do ursão do ursão do ursão do ursão! Sai, macaco! Sai, macaco! Nossa, mano! Esquivei, esquivei! Esquivei! Sai daí! O animal tá ficando estressado? Só vem, rapá! Só vem, vem! Você vai ver! Pode pegar! Paralisa ele! Pra cima, vai! Aê! Fura ele! Na bunda! Mano, o pau pegou na bunda! Pegou! O ursão gosta! Vai, ela vai, bate! Vai, puta vida! Que isso, perdeu fogo! Isso é uma falta de respeito. Toma! Mano, pegou no saco do urso! Quebrou, velho! Vai! Saque, saque, saque! Olha aí, ele me viu isso! Ah, mano, me pegou! Mas também pro tamanho desse urso, pera aí! Mas isso não vai ficar assim, não, cara! Ele vai atacar, hein! Esquivei! Paralisa ele! Vai, vai, vai! Vai! Tem que levar, cacete! Pera aí! Vira sapo! Eita! Boa! Boa! Mano, o lambiu o urso, ele gosta, hein! Lambiu o urso, ele gosta, ele curte! Ai, que eu gosto! Nossa, velho! Vem com tudo agora! Paralisa ele, bate! Vai! Bate, cidadão! Bambunê! Isso! Vamos! Sai daí, esquivei, esquivei, esquivei! Vai! Na bunda, na bunda do macho! Que delícia! Bate! Pô, na bunda do urso! Vai morrer! Bate nele! É, macaco! Ah, macaco! Tumba um urso! Já era, meu irmão! Bom, galera, vamos nessa aí, trouxe com um pouco do Black Myth, o Kong! Olha o nóis aqui, o macacão, ó! E eu vou te falar, hein, o jogo é da hora, hein! Mano, bonito demais esse jogo, sério! É muito bem feito! Iluminação realista, macacão nas brigas, mas o jogo é da hora! Bom, galera, vamos nessa aí! Até o outro dia, falou, falou, mano! Falou, ó! Caraca, muito bom! Essa luta dele com o urso, sensacional, mano! Muito bom! Mas, velho! E a parte lá que ele vira o sapão dele comendo lá, da linguada lá no urso! E o urso gosta, hein, das linguadas! O urso gosta! O urso gostou, o urso sentou no pau, o urso pegou fogo! Então, velho, esse vídeo aí tá um misto de emoções, né? Verdade, aconteceu muita coisa! Vocês já jogaram esse jogo ou não? Comenta aí pra gente! Quer doar esse jogo ou não? Comenta aí pra gente pra vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!